Hoje é dia de uma história de amor, do amor do ator Marcos Frota pela profissão, pelos filhos e por um amor que o deixou super jovem. Quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social notícias começando. Oi gente, hoje eu vou te contar a história de um menino que nasceu em Guaxupé, Minas Gerais em 1956, Marcos Magno Frota. Pois é, Marcos Frota, estreou na TV na década de 1970 na TV Tupi, chegou na Globo, fez muitas novelas de muito sucesso. Escrava Isaura, Elas por Elas, Sassaricando, Vereda Tropical, Cambalacho, Vamp, foram muitas histórias que conquistaram o público. Sua história como ator? Uma. Sua história pelo circo? Duas. Mas hoje eu vou te contar uma história que ele guarda no coração. Mas antes, tá lembrado desse cara aí, confere. O Sonho da Lua foi um divisor de águas, né? Porque é aquele encontro do ator com o personagem. Eu percebi logo na primeira cena que era um personagem que ia me tomar por inteiro. E eu não tive reserva, sabe? Nem emocional, eu entreguei completamente aquela história e aquele personagem. Depois eu não consigo mais me lembrar. A direção do Wolfgang Maier pra novela foi muito importante. Porque ele propunha realmente determinados desafios, determinados mergulhos, que eu não sabia como é que eu ia sair do outro lado. O Tonho da Lua me levou pro mundo inteiro. O Tonho da Lua me fez... me colocou nos braços do povo brasileiro através das crianças, né? O Tonho da Lua virou um pouco... virou um pouco... né? Um linguajar das ruas mesmo. Agora a rotina não vai mais causa... Tonho da Lua levou o Marcos Frota pro mundo. Trinta anos se passaram e até hoje muita gente que nem viveu aquela época sabe quem é o Tonho da Lua e quem é o Marcos Frota. Na mesma época que ele gravava Mulheres de Areia, 93, ele viu partir talvez o seu grande amor, Sibeli Ferreira, com quem foi casado de 1976 até 93. Com ela ele teve três filhos, a Maralina, nascida em 79, a Poena, nascida em 81 e Tainan, nascida em 1989. Depois ele se casou com Carolina Dickmann e teve o Davi. Mas até hoje ele fala com muito carinho da Sibeli. Segundo ele em entrevista, se não tivesse ficado viúvo, estaria casado com a mesma mulher até hoje. Já foram várias entrevistas que ele relata muitas coisas que ele acertou ou que errou na vida, além do amor pelo circo. Ele sempre declarou que Sibeli foi o seu grande amor, ela que colocou o filho na música, ela que fez a filha ser mais amável, ela que coloriu a sua vida. E aí eu deixo a pergunta pra você. Trinta anos já se passaram na vida do Marcos Frota. Será que alguém pode amar tanto, durante tanto tempo? Será que alguém espera encontrar o seu amado, o seu amor após a vida? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Aconteceu. Bloco Social. Tchau, tchau.